Fim de linha para o ícone da Fiat do Brasil. O Uno deixa de ser produzido e a montadora batiza de UnoTal, uma série limitada de despedida. Atualmente eu tenho o Uno Mili 2005-2006. Quando a gente gosta e gosta muito, a gente faz questão de cuidar. Já tentaram comprar ele, mas não vendo não. Com certeza vai passar de pai para filha. O Fiat Uno, ele é a cara do brasileiro. É um carro que realmente mistura com a história de muitos de nós aqui no Brasil. Minha mãe tem um Uno e eu estou tirando carteira para comprar um Uno. O Uno está no meu coração, fez parte de momentos grandiosos na minha vida. Fui buscar a documentação do meu irmão que ia casar. Precisamos de quê? Precisamos de Uno? Realmente a estrada era muito ruim. Poeira, buraco e o Uno aguentou sem problema nenhum. Foi só alegria, a poeira a gente lavou e o carro ficou intacto. Eu aprendi muito com o Uno e eu acho que o Uno também evoluiu bastante junto com o nosso aprendizado. Muito conhecimento, muita dedicação, muita paixão. Nós aprendemos a trabalhar com muita ousadia, com muita inovação. Ir além, buscar algo totalmente inusitado. Todo aquele conhecimento acumulado na trajetória da primeira geração do Uno, a gente teve a oportunidade de materializar no novo Uno. E ali a gente fincou a bandeira de polo desenvolvedor de automóveis no mundo. Para desenvolver o primeiro carro totalmente no Brasil. Nós reunimos mais de 400 engenheiros. Em paralelo, desenvolvemos vários laboratórios, várias parcerias. Foi a virada de chave. A minha primeira compra de um carro zero foi o novo Uno. E eu fiz questão de escolher o verde box. Eu andava nas ruas e chamava muita atenção. Quando eu tirei carteira, eu tinha acho que 51 anos. Em 2003 eu comprei o carro. Aí eu falei assim, não, eu quero esse aqui. Gostei foi desse. Ele é meu xodó, o carro. Hoje eu estou com mais de 70. Ela falou que não queria desfazer dele, porque ela nunca mais ia poder ver o carro. Então eu resolvi passar para meu filhinho, vendi para ele o carro. Eu fui uma vitoriosa e o Uno esteve ao meu lado esse tempo todo na minha conquista. Ele vai ficar na minha família para sempre. Meu pai trabalhou aqui na fábrica de Betim. Ele contando as experiências com o Uno, influenciou e fez com que eu tivesse no meu coração vontade de estar aqui produzindo também esse grande sucesso que foi o Uno. Uma, 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 uma. E aí É uma série especial, de um carro especial. Não é despedida, é continuar eternamente reaplicando esse aprendizado em os novos produtos. É orgulho, é dedicação, é missão cumprida. Uno, tchau!